e vai fazer assim deitar empacotar essa bobinha e aí segurar ela e agora eu vou virar esse ventilador eu vou tirar ele e eu desgampiei aqui agora segura pra cima não tem problema não tem que ter feito logo isso tem que tirar disso aqui só que esse ventilador ainda tem prestar não foi o cara ficou direto ele parou né Dracir tá chamando Dracir vai já a oi estamos estou ajeitando estamos por aqui trouxe café com queijo Trouxe café com queijo pra nós? Café com queijo? Nem os merendeus já ainda não tive tempo Ah... É, veio animada desse jeito porque era café com queijo que eles me trazendo Mas eu não acredito Infelizmente... Porque hoje eu comandando pra rir foi embora Sim, os tuéus e o retirador dali, é? É No teu retirador dali eu fiz uma análise dele, mano Ele tinha um fio quebrado dentro da bobina Aí eu tenho que fazer a bobina dele Fiz um preço bom pra você, com a hélice e tudo eu fiz por 80 reais, trazendo a hélice Que a hélice dele e o teu marido deu pro cavalo lá do comércio Não, ô homem burro Aí agora ele quer comprar um pra mim, que eu tô precisando Mas eu posso fazer assim, eu posso... Não é porque lá no meu irmão tem muita município Eu posso tentar recuperar aquela tua hélice, não garanto não, a gente tem uma possibilidade, entende? Mas... Não garante se eu gastar os 80 e não prestar Não As fioéres ali tem condição de já ser militar Mas eu tenho outro lá em casa, outro ventilador Eu vou ver aqui o que eu posso fazer pra me sair, pra me dar uma olhada lá ainda Que que eu vou ter que... eu acabei de fazer o enrolamento desse motor E agora eu tenho que tirar ele daqui, sabe? Tá certo Não, mas depois tu vai só ver se o outro prestava Que eu vou fazer assim contigo Como tu não passa cartão, né? É Aí... Eu vou deixar pra próxima sexta-feira, dá só uma olhada Aí na próxima sexta-feira eu já tô... Dinheiro em estresse Aí se ele prestar eu mando ajeitar, se não eu compro logo um O que é aquele seu ventilador? Seu ventilador, aquele seu ventilador, por 80 reais ele fica novo Bota o hélice, bota o... bota a hélice e eu faço o motor Eu vou lhe dizer, eu sou nojento, ó Você não prestar, eu vou bater lá no geral de pé Ou em que? Vou buscar meu dinheiro Não precisa ser ligado, hein? Ah, tomei a chogaça agora Você não precisa ligar não, você só faz me ligar e eu rendo e derrubo ele Bem aí, ela diz, ó, ela não girava de pé Bem aí Não, o pessoal interior tem uma a dizer assim Não precisa estar falando de pé, não, é? Bem aí Bem aí O pessoal interior diz, é bem aí, com essa andaya É, com essa andaya Bem aí, bem Deixa eu ver se deu carregador dado no celular, menino Por quê? Não deu não, eu? Por quê? Não deu não, deu celular dela, não deu carregador Não veio não Era uma tomada O que, né, meu irmão? Eu queria comprar, lá encarrega tanta gente Aí eu abrigo pro ventilador, né? Aí eu quebrei Dá? Dá? Certeza Aí o meu quebrou Pegou um aqui que o Rodrigo mandou pra mim Mas pra isso não, gente Ó, tá contigo pra 2% na meta, tá? Pega o meu, tô indo pra cá Poxa, deixa só meus peixes de cuidar aqui, sei lá ver agora Lá no mapa Só estender ali umas roupas Aí eu ia ter uma franguinha ali com um pintinho Só um pintinho, tu já viu? Cadê a poca que eu tirei daqui desse ventilador aí? Que tu te acertei no vento que eu tô vendo Poca E só tem hoje e amanhã pra minha mãe Ei, irmã Eu posso, eu posso dar uma olhada lá sem compromisso, irmão Daqui a pouco Sim Aquele seu ventilador lá é Mallory Se você tiver um ventilador de outra marca É mais fácil de ajeitar do que aquele Mallory Porque o Mallory é um ventilador Não sei se o outro dá pressa, né? É verdade, né? Mas no caso eu tenho um daqueles motor lá em casa Eu tenho um daqueles mesmo motor seu Eu posso fazer lá o motor e trazer E colocar Levo aquele seu pra mim Não precisa levar seu motor Não tem daquele Mallory lá em casa? Tem Eu entendo, acho que tem Acho que tem Ou esse eu tenho Se tiver eu faço um motor lá e trago Já feito, só faço instalar Esses três dias eu não dormi Eu tinha quatro Além da Muriçoca O calor Me deitei no chão E esse calor em cima Ah, Marinha Eu vi o carro do calor Eu vi o carro do calor Eu vi o carro do calor Muriçoca e calor Aí meus pés até feriu, ó Lá de Pedregal Ah, Marinha Aí minha irmã disseram Ah, não vamos fazer o que? Eu disse, não tem um lá Se não prestar aí eu ajeito comprar um Minha filha tinha quatro aqui com vontade de botar no lixo E ajeito eu tô com quatro Eu fiquei morrendo de pena De três que eu joguei no mar Aí você vê Esse daqui, mano, chegou aqui, ó Porque eu pego uma semana Esse daqui, o que aconteceu Hã? Ela tá aí Esse daqui o que fizeram foi uma ligação direto nele Aí ele Ele travou Eu levo o dela Sexta, meia de quando vem eu trago o dela E mando ajeitar um Tem ventilador é assim 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 Aí chegou, tá com um pedaço Aí ligou pra mim ali pra lá no cinema Agora tá, é bom Porque eu não tenho mais tempo não, irmão Porque eu peguei três dias de serviço na Alacati E outros dois dias pra ir pra mim em Fortaleza Ninguém quer ir Aí tem que ter A Rosinha tá doente É Aí vim, eu já vim aqui tarde Aí pronto Sábado e domingo é pra me arrumar minhas corras, né? Se não Aí, ó Essa é uma outra peça aqui, tá vendo? Que eu tenho problema Aí vou segunda com a mãe Pra funcionar Esse é aquele problema Eu hoje já tive um problema com uma, né? E eu tenho problema com o outro Agora eu vou dar certo Aí, ó Essa é uma coxada, ó Que arremendou Aí, Maria Eu disse Roberto, mulher, dá pra tu ir? Porque Eu fico três dias na Alacati Quando for com a cirurgia da mãe Eu vou Não, meu combinado não é ficar aqui Agora eu já devo deixar ali Passar ali Ainda não, né? O Fernando, só cheirar, Maria Tá só vivo Aí eu disse Não, tem problema não Eu vou com a mãe Aí, o Adriano Aí, o Adriano Vem ficar com o Caleb Porque eu vou ensinar E a casa trabalha o dia todinho Aí eu disse Eu disse Adriano, nós temos que ficar as viagens da mãe Eu disse Não, quando for um dia das viagens da tua mãe Nós troca aqui, né? Adriano Meu irmão Meu irmão do Pedregão É, só por parte de pai De pai Ah, tá, entendi Aí eu disse Uma briga medonha Aí eu disse Adriano, tu vai me dar quanto? Aí disse Não, vem que eu te dou 800 Se eu fechar outra carga horária Aí eu ajeito pra tu ganhar mais Mas eu pensei que eu ia ficar com o menino Aí o menino passa o dia na creche Aí Tu funda só na casa Só na casa O almoço, roupa na máquina Aí passa tarde deitada Já me lembrei De eu levar a minha sede